Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra Como no dia de Pentecostes desce sobre mim Como no dia de Pentecostes desce sobre mim Não vou sair daqui até te sentir Eu vou ficar aqui até você vir Jesus Então sopra, mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra Mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra Como no dia de Pentecostes desce sobre mim Como no dia de Pentecostes desce sobre mim Não vou sair daqui até te sentir Oh, 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 oh Eu vou ficar aqui até você vir Jesus Então sopra, mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra Me mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra Vamos! Terra Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra Terra Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra O céu invade a terra Quando eu escutar o som do vento impetuoso O sinal aparecerá O sinal aparecerá Pousando sobre todos A casa sem cheira Com tanta glória É agora É agora É agora E quando eu escutar O som do vento impetuoso O sinal aparecerá O sinal aparecerá Pousando sobre todos A casa sem cheira Com tanta glória Com tanta glória É agora 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 Então Sopra Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra Fecha as estruturas Fecha as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra Me mostre o que acontece quando o céu invade a terra E a pergunta que fica é O que acontece quando o céu invade a terra Melhor ainda Melhor ainda O que faz com que o céu invade a terra Quando eu procurava a resposta para essa pergunta Quando eu escrevia essa canção Vinha muito forte no meu coração Uma alma rasgada E uma bíblia marcada O poder de uma alma rasgada E uma bíblia marcada Deus não resiste Porque só quem tem muita fome e muita sede Só quem tem muita fome e muita sede faz isso Se derrama A ponto de nada mais importar A não ser a presença dele Faz convergir todas as coisas Faz convergir todas as coisas Faz convergir todas as coisas Mexa com nossa estrutura Mexa com nossa estrutura Mexa com nossa estrutura Levante as suas mãos para os céus O mais alto que você conseguir Vamos lá Mexa com nossa estrutura Vento impetuoso Ora vem Ora vem Ora vem Nos quatro cantos E aquele Espírito Santo Que desceu Encheu toda a casa E todos foram cheios Com a glória de Deus Levante as suas mãos Diga isso para Ele Ele é irresistível Ele é irresistível Ele é irresistível Ele é irresistível Fogo de Deus Fogo de Deus Fogo de Deus E então Solta Solta Mexa as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Quebra as minhas barreiras Quebra as minhas barreiras Quebra as minhas barreiras Me mostra o que acontece Joga a sua mão para o alto Para que acontece Invade a terra Vos mostrem Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Quebra-se Quebra-se